Fala galera, seja bem vindo a Rápido Tutors. E bom pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, deixa o like no vídeo para ajudar a gente, beleza? E bom pessoal, no vídeo de hoje, vou mostrar a vocês aí como vocês podem ver onde seu dispositivo esteve online, no caso o seu Facebook, beleza? Qual foi o último login dele e se ele está até online agora em algum outro computador ou em algum outro celular, beleza? Você também pode saber disso aí nas próprias configurações do Facebook. Então sem enrolação, vamos ao vídeo galera. Primeiramente vocês vão abrir o Facebook, obviamente, e vocês vão entrar aí nas configurações. Aqui em configurações, ali no canto esquerdo, você vem em segurança e login e vai abrir essa área aqui. E como vocês podem ver, aqui já mostra aqui onde você se conectou. Aqui vai ter uma lista, beleza? Lembrando que a ordem começa de cima para baixo, no caso os últimos logins vão ficando em cima. E os logins aí, feito há algum tempo atrás, já que passou muito tempo, fica na parte de baixo. No caso é uma lista aí, onde em cima aí é o atual, beleza? Aí você pode ver aqui, como é que estou, é, computador com o Windows online agora, no caso eu estou fazendo aqui no computador. Lembrando também que você pode estar buscando essas informações pelo celular. É só você seguir os mesmos passos aí que vai ser a mesma coisa, beleza? Como você pode ver aqui, eu estou online no computador agora. E também aqui no Samsung, no meu celular, eu tive logado ontem, é às 2h21, no caso hoje, né? Às 2h21 da madrugada. Eu dei uma entrada no Facebook, como mostra aqui. Se você clicar em ver mais, vai ter mais listas aí de outros dispositivos que você acessou com a sua conta, beleza? E normalmente também mostra a cidade aqui do lado do negócio. Então, caso logue em alguma outra cidade que você não conhece, você pode estar sabendo aí que tem alguém entrando na sua conta. Caso aí também possa ser que você entrou em algum outro dispositivo e esqueceu a conta ligada, esqueceu a conta conectada lá. Mano, dá pra você desconectar por aqui mesmo. Por exemplo, aqui eu fiz o login no Samsung, é às 2h21. Se você clicar nos três pontinhos aqui, você pode clicar em sair e ele vai sair da conta lá no seu celular, beleza? Você clica em sair e ele vai remover a conta do celular. Você pode estar vindo aqui embaixo também, aqui em configurações de segurança extra, logo aqui abaixo. E receber alerta sobre o login reconhecido, você pode clicar em editar e você pode clicar aqui em receber notificações. Ou seja, quando a sua conta for logada em um dispositivo aí que você não costuma usar, você vai ser notificado aí que está tendo esse acesso, beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que você tenha gostado aí. Espero te ajudar também. Caso eu te ajude aí, deixe seu like. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho